E vamos embora, tive que parar aqui em Lorena para abastecer, deixa eu ver o pneu pra estar baixo, não Para abastecer a tartaruguinha, ela entrou na reserva, e eu não confio na reserva, não confio nela Poco pego a adulta ali, ela acaba comigo na adulta, tá louco? Coloquei 30 reais, vamos embora Falou irmão Deixa eu dar uma olhadinha aqui, liberado Já pego a BR aqui de novo, a 459, já pego a BR-116, a Presidente Dutra, e chego na loja Liberado, pelo retrovisor também liberado Aqui que mata, quarentinha, quarentinha A chuva caiu, molhou, eu consegui parar lá na Órica, e não me molhei, só que eu saí e olhei para o sentido de Guarala Chovendo Ao decidir parar lá em frente à ponte do Rio Paraíba e colocar a roupa de chuva Parei ali no posto, abasteci e agora vamos embora Olha lá Já virou água Estava feio Acho que agora eu vou pegar uma chuvinha chegando em Guará Já estou protegido aqui com a roupa de chuva Só se ela vir forte mesmo, aí não tem jeito Por isso que eu falo que o Vale do Paraíba é legal, é lindo, bonito Choveu, parou Olha lá Agora eu estou indo, voltando para Guarala, que não estava chovendo em Guará E vai chover Olha lá, chover aqui é melhor para ver Olha lá, já está caindo água em Guará Por isso que minha cidade, o Vale, é ótimo Nossa, o Vale é lindo, é lindo, 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 lindo Olha a chuva aqui, olha E está começando a serenar Está piscando, deixa eu ver Está gravando, é nossa Deixa a carreta aí, deixa eu ir de boa Sabe Olha aqui Golf GTI Bonito, Marvado E aí tio Você vai ou não vai Utilíssimo Sinto muito Tecmar Transportes Esse que é os pneus Tio, para e envelopar isso aí Está chovendo, vai te cair a água Está chovendo e vai cair mais a água Envelopamento seu vai, olha Vai azedar o pezinho do frango Aparati quadradinho Ih, fumando também Ou seja, fumando também Ou seja, fumando também Jesus Jesus, o cara está a 60 por hora Só por Deus, né Olha aqui, ó Olha onde está a chuva Está dando uns pinguinhos Olha esse pedaço aqui de cima Foda é acelerar Contra o vento Não vou não Vou de boa Não vai adiantar A carreta com o espigão corrido, ó Ela está torta, ó Ó Olha lá, ó Como é que está torta a carreta Está começando a chover Vou pegar um pedacinho só Já já Ela vai embora Olha a carreta com o espigão corrido, ó Ela está torta, ó É verdade Sabia que eu ia pegar a chuva Sabia, mas está bom Chuvinha mansa Deixa eu olhar atrás, né Aqui está o movimento atrás Deixa eu ver Olha, o Liber Aqui é normal pegar a chuva Para atravessar a lei de Paulista Pronto, acabou a chuva E é desse jeito mesmo Limpar a viseira do capacete E é? Vamos lá. Já, já acaba a chuva. Fedor de lona de freio, nossa, a árvore caiu. Ainda bem que caiu para o lado de lá, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Não caiu para o lado da dutra, né? Não caiu para o lado da dutra, né? Olha, né, poxa? Só parar um pouquinho, não custeixamos nada, né? Cortar a nossa amiga aqui, ó. Personalite, com a mãe da menina, ó. Mas vai até demorando para você passar, hein, Fih? Vai ajudar o pai, né? Deixa eu limpar a lente da câmera. Enfim, enfim. Enfim, enfim. Tem horas que eu vou dizer uma coisa, viu? Só por Deus. Olha, irmão. Não parou na Paulista, tio. Já foi a chuva, acabou. Olha, tem muita chuva aqui só. É mole? Por isso que eu amo o vale. A KTM. A KTM de trilha. Ó, acabou a chuva. Bobeando a loja, não deu uma gota d'água. Por isso que eu amo a minha cidade. Eu amo o vale. Um lado chove, do outro lado não. Ó, senhor, obrigado. Essa chuvinha abençoada. Por esse... Por esse, não. Por essa tarde maravilhosa. Linda, 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 linda. É um vasculante lá em cima. Está devagarzinho. Então, o que a gente faz? Devagarzinho, devagarzinho. Ai, 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 Olha ela aí, personalite, 25 anos. Deixa eu abrir a mão aqui para trocar um ventinho, entrar um ventinho para me resfriar. Meu corpo está pegando fogo, meu corpo está pegando fogo. Nossa senhora, meu Deus do céu. Aí não tem jeito, né? O sol não anda, cara. Meu Deus, que calor. E aqui nada, olha no canto das guias, tudo sequinho. Não deu uma gota d'água. Eu falo que o vale é lindo. Mais uma vez estou falando do meu vale, da minha cidade, linda, bonita, maravilhosa. Agora chamada Guaratinguetá, terra das guerças brancas. Tio, não dá. Não dá. Tio está perdidinho. Olhar aqui, olha. Tem pessoal cruzando aqui. Cruzando que estou falando o que é. Pedestes de um lado para o outro, tá? Não é isso que vocês estão pensando, hein, não. O cidadão veio para atravessar na faixinha branca dele, então ele vê o trânsito parado e vem. Aí tem que ficar olhando. Está cruzando a pista. Olha o pingo aí, ó. Olha o pingo. Falou para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui, é nóis. Falou.